Passei a noite pensando, quase que eu não durmo Que lá pra derrapada por ela, sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrair Tira a calcinha, amor, e vai, e vai Passei a noite pensando, quase que eu não durmo Que lá pra derrapada por ela, sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se contrair Tira a calcinha, amor, e vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Entra aqui bicho é doida, o joga tá demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Entra a calcinha Oh, é o meu? Chumou na porta, rapaz! Já tô pra trás, homi A boca não chega, homi Tô dando um trabalho Eita porra Passei a noite pensando e quase que eu não mudo Que lá pra derravar da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, jogue-se contra aí Tira a calcinha, amor Passei a noite pensando e quase que eu não mudo Que lá pra derravar da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, jogue-se contra aí Tira a calcinha, amor Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Eita que bicho é doida, o joga tá demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E lá pra derravar da porra Ela sentando é demais Chumou na porta, rapaz! Mais uma pressão, onde é o papai? Sou Sérgio Ramonzinho, Lapata, MTS, Luíte Cê vê o piseiro, papai, abra a bala e solta o som Eita, saudade do tempo que eu bebia Ai, meus 15 anos RD7 CD Sente a pressão Mais uma sexta-feira, eu quero cair na parra E vem colar comigo, que hoje tem raquejado Já avistei de longe, ela olhando pra mim E vem cá novinha, vem dançar com o meuzinho Mas o forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui toca piseiro, se tem hora pra acabar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Chama na bota, pá pá, serve o lupizeira, brava ali, solta o som Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra E vim colar comigo que hoje tem vaquejado Já abstei de longe, ela olhando pra mim E vem com a novinha, vem dançar com o Bilzinho O forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui toca piseiro, senta em hora pra acabar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Subi! Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar Eita, pressa mundial! Recebe o lupizeira, pegada mais segura do Brasil Abra mal e solta o som Ai, meus quinze anos Pressa mundial, papai Tchau! Mais uma pressa mundial, papai Sebe no pizê, eita saudade do tempo que eu me vi Ei, mototaxe, eu quero que tu me leva No baile de papai Abra bala e solta o som E vamos dançar E o mais chegou, papai Passa e sebe o do pizê Pegue sete cd Sinta pressão A monta na garupa Se embora pro pizê Já saiu o meu salário O véio tá cheio de dinheiro A danada é safada Gosta de tomar cachaça E vem cá novinha Tu hoje sinta na vara A monta na garupa Se embora pro pizê Já saiu o meu salário O véio tá cheio de dinheiro A danada é safada Gosta de tomar cachaça E vem cá novinha Tu hoje sinta na vara Ei, mototaxe, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, mototaxe, eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Ei, mototaxe, eu quero que tu me leva Vai levando, vai levando Pra dançar a beça Ei, mototaxe, eu quero que tu me leva Me leva no baile de favela Pra dançar a beça A monta na garupa Se embora pro pizê Já saiu o meu salário O véio tá cheio de dinheiro A danada é safada Gosta de tomar cachaça Vem cá novinha Tu hoje sinta na vara A monta na garupa Se embora pro pizê Já saiu o meu salário O véio tá cheio de dinheiro A danada é safada Gosta de tomar cachaça Vem cá novinha Tu hoje sinta na vara Vai sentando, bebê Vai sentando, bebê Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Eita, pressa, mulher Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a beça Chama lá, bota o papai Zé Biu do Pizeiro Abra o bala e solta o sol Urro Ai, meus 15 anos Abra o bala e solta o sol E manda o seu forró, menino Zé Biu do Pizeiro, papai Sente a pressão Se hoje tem bolão Tu sabe onde é o setor Foi o Biu do Pizeiro Ele que te convocou Traz aí um litro de dreia Que hoje vai ter pressão É vaquejada e pizeiro Tocando no paredão Se hoje tem bolão Tu sabe onde é o setor Foi o Biu do Pizeiro Ele que te convocou Traz aí um litro de dreia Que hoje vai ter pressão É vaquejada e pizeiro Tocando no paredão Se quer cair, por favor Não cair, já que você duvidou Porque sou Te maceto depois do baile Vai macetando Te maceto depois do baile Subiu Se quer cair, por favor Não cair, já que você duvidou Porque sou Tocando no paredão Te maceto depois do baile Chama na bota, papai Te maceto depois do baile Se quer cair, por favor Não cair, já que você duvidou Porque sou Tocando no paredão Te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Se hoje tem bolão Tu sabe onde é o setor Foi o Biu do Pizeiro Ele que te convocou Traz aí um litro de dreia Que hoje vai ter pressão É vaquejada e pizeiro Tocando no paredão Se hoje tem bolão Tu sabe onde é o setor Foi o Biu do Pizeiro Ele que te convocou Traz aí um litro de dreia Que hoje vai ter pressão É vaquejada e piseiro Tocando no paredão Se quer cair, não pôr, não pôr, não pôr, não pôr, não pôr, já que você duvidou que sou capo Te macia tudo depois do baile Te macia tudo depois do baile Se quer cair, por favor, não vinha, não cai Já que você duvidou, eu sou fita Te maçã tudo é com o Spider Te maçã tudo é com o Spider Se quer cair, por favor, não vinha, não cai Já que você duvidou, eu sou fita Te maçã tudo é com o Spider Te maçã tudo é com o Spider Presta o olho, papai, serviu do piseiro Abra o mal e solta o suco Abra o mal e solta o suco Vão dançar o forró, menino Que o vé chegou, papai Mas isso é pio do piseiro É o D7C10 Sente a pressão Pois aqui hoje eu vou socar Eu volto e boto a compressão Pode vir, venha sem medo Que o vé já tá boladão Aqui não tem amor É só botada no talento Pode vir no meu barraco Que eu vou botar tudo dentro Mas hoje eu vou socar Eu volto e boto a compressão Pode vir, venha sem medo Que o vé já tá boladão Aqui não tem amor É só botada no talento Pode vir no meu barraco Que eu vou botar tudo dentro Socar, 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 socar com passar maluca Socar, 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 socar com passar maluca Socar, 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 socar com passar maluca Chama, não bota o papão Tchau, tchau, tchau O vé chegou Socar, 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 socar com passar maluca Socar, 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 socar com passar maluca Socar, 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 socar com passar maluca Ai, meus 15 anos Se a vida não fizer a pegada mais segura do Brasil Bota uma dose de trem aí pra mim Sem gravação estrante Mas aqui hoje eu vou socar Eu vou te botar com pressão Pode vir, venha sem medo Que o vé já tá boladão Aqui não tem amor É só botada no talento Pode vir no meu barraco Que eu vou botar tudo dentro Mas hoje eu vou socar Eu vou te botar com pressão Pode vir, venha sem medo Que o vé já tá boladão Aqui não tem amor É só botada no talento Pode vir no meu barraco Que eu vou botar tudo dentro Socar, 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 socar com passar maluca Só calça, só calça, só calça, só calça com pançar mal Eita Papai! Semos dedos pra tocar em todos os faredão no Brasil Papai! E ela me chamou pra farrar, pra beber E quer se aventurar, quer uma noite de praze E quer fumar meu ás, quer curtir, quer beber E a sua BCT Mas ela me chamou pra farrar, pra beber E quer se aventurar, quer uma noite de praze E quer fumar meu ás, quer curtir, quer beber E a sua BCT Agora sim, tchau! Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quadro E por ir o tal e tem que recorrer Machuquei, 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 a chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quadro E por ir o tal e tem que recorrer, machuquei, machuquei Ela ficou de quadro e puro e no tal e tem que recorrer, machuquei, machuquei Mas ela me chamou pra farrar e pra beber E quer se aventurar, quer uma noite de prazer E quer fumar meu ice, quer curtir, quer beber E a sua bicicleta sumiu! Oh, assim! Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E morreu no calo, querendo machuquei A chota da parte, ela geme bem e me pede replay Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E morreu no calo, querendo machuquei Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E morreu no calo, querendo machuquei Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E morreu no calo, querendo machuquei Eu peguei ela uma vez, ela ficou apaixonada Falou que nunca viu o poder dessa pegada A danada viciou, agora que é todo dia E brota no barraco, hoje vai ter pontaria Eu peguei ela uma vez, ela ficou apaixonada Falou que nunca viu o poder dessa pegada A danada viciou, agora que é todo dia E brota no barraco, hoje vai ter pontaria Eu peguei ela uma vez, ela ficou apaixonada Por mim, em cima da cama, esse sol de cacete Na tereca, na vida, então gemem mais Eu peguei ela uma vez, ela ficou apaixonada Falou que nunca viu o poder dessa pegada A danada viciou, agora que é todo dia E brota no barraco, hoje vai ter pontaria Eu peguei ela uma vez, ela ficou apaixonada Falou que nunca viu o poder dessa pegada A danada viciou, agora que é todo dia E brota no barraco, hoje vai ter pontaria Eu peguei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama, esse sol de cacete Na tereca, na vida, então gemem mais É tudo por você papai, tamo junto Tchau 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 Tchau